Eu vou contar para vocês que o hino nacional brasileiro, aquela parte que só é tocada, que dizem que é a introdução, o estribilho, tem uma letra. Não fui eu quem a inventou. Aprendi quando criança cantava no colégio todo dia, que diz assim, Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever, é. Ei, avante brasileiro, sempre avante, gravai o guril, os patos anais do vosso poder, é. Ei, avante brasileiro, sempre avante, serviu o Brasil sem esmorecer com o animal gás, cumpriu o dever na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, O lábaro é bem do belo Brasil, ei, açuz, açuz, que quer dizer, ei, avante, ei, avante, ouviram dois pirandas, mas de plazidade, e continuam o hino nacional brasileiro, que infelizmente não é mais cantado. Quando cantam, é só uma estrofe. Como tiraram a primeira, que dizem, a introdução, tiraram já a segunda. E daqui a pouco não temos mais, já foi todo ali banido. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. E outra coisa, quando diz gravai o guril, guril é uma peça que se usa pra tirar as coisas erradas numa, vamos dizer, num desenho, numa peça de louça, quando se está fazendo, pra tirar as arestas. Isto é o guril. O ei, açuz, é ei, avante, ei, avante. E o lábaro é gay, qual é o lábaro? É a bandeira, gente, que nós não temos mais hasteada. O Brasil não tem bandeira brasileira, porque não a usa. E quando a usa, é mal colocada. Bandeira brasileira na mesma altura das outras bandeiras, bandeira brasileira de banda, não num meio como tem que ser. E quando são duas que tem que ser, do lado direito de quem sai, não tem mais. Acabou, gente. Temos que ter um pouco de cuidado, porque a nossa terra é grande e maravilhosa. Mas está faltando civismo. Depois dizemos, só tem bandido nessa terra. Mas nós não ensinamos a amar a terra como é de vida. Obrigada, viu? Quem puder conserte isso. Espera o Brasil, que todos os pais, com o nosso bebê. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai no Murilo, que os pais a mais, com o nosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Serviu o Brasil, sem esclarecer. Vamos ao ar, subiu o dever. A carne na paz, a sangra da lei. A mesa do antigo, o lábaro é pinto, o belo Brasil. A carne na paz, a sangra da lei. A carne na paz, a sangra da lei. A carne na paz, a sangra daugi boats. Obrigado.